Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, essa semana eu estou trazendo aqui o Jacal Demorei, mas trouxe SMG dele muito boa, muita bala Então vai ser muito boa para fazer um rush Você sempre tem bala reserva Habilidade dele muito boa Você consegue pegar os spots bem marotos Personagem muito bom Um dos ótimos personagens das DLCs Foi um dos melhores que lançaram as DLCs E é isso Gostou? Deixa teu like, compartilha aí Comenta Recomenda logo o canal para seus amigos E pede para eles se inscreverem no canal Obrigado de coração, valeu Via livre, posso seguir o rastro Agora me veis? Agora não me veis Enemigos recargando Para gerar um rush aqui, nem doente Vamos porra Colocando carregador novo Ai, muito forte Puxa que nem doente Puxa que nem um doente Morrido Aí, nessa salinha tem Boba de classe, preparada Solta um doente Bota, vai moleque Quero ver brilhar Granada atorante deles É Bota Interestante Nossa Nossa Que foda Granada Ah Não Chegou a flash Chegou a flash Ah Pro inferno Nossa Inimigos neutralizados Aliados venceram Que bom Recomenda Recarregando Munição Você localizou uma zona Vá até lá e satívia Vá até lá Vá! 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 Vá. Vá. Vá! 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 Este é um agente das forças inimigas. Enimigos neutralizados. Aliados deve ser. Veja! Començando o granado atornoante. Recarregando! Um agente aliado restante Um agente aliado restante Tá fora, tá fora Pega o refém, pega o refém Que me afirma Pega o refém Pega o refém Pega o refém Fára 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 evaluated Fára Fára Mantenho Fára Mantenho De Mantenho Muito De D P Smart Ce Du , Colocando o carregador novo Desativamento de bomba iniciado, proteger o desativador Último inimigo sobrevivente Inimigos neutralizados, aliados venceram Inimigos neutralizados, aliados venceram